O deputado José Carlos do Pátio aproveitou a última semana de trabalho parlamentar do ano para se despedir do poder legislativo. Em 2017, o parlamentar deixa a Casa de Leis para assumir a prefeitura de Rondonópolis. Na tribuna da Casa de Leis, José Carlos do Pátio aproveitou para relembrar sua trajetória política. Ser político é uma missão, é você ser um missionário. E eu era um missionário da luta dos trabalhadores, do sem terra, do sem teto. E o Araguaia, faltava um deputado para dar esse apoio para os trabalhadores lá. E eu, para mim, foi uma felicidade muito grande. Então, despedir daqui é uma dor muito grande. Dói. Você pega amor, pega carinho. Mas a gente tem missões para cumprir. E eu acho que eu cumpri uma missão aqui e vou para uma nova missão. Em 2015, o parlamentar conseguiu colocar em prática um antigo projeto. Fazer a CPI da renúncia e da sonegação fiscal. Com a entrega do relatório final da comissão essa semana, o parlamentar termina essa etapa com o sentimento de dever cumprido. Nessa vida toda que eu tive na Assembleia, essa foi a maior CPI da história da Assembleia Legislativa. Eu não conheço outra CPI melhor do que essa. E não tem o que discutir. Eu estou com a alma limpa porque não tenho o que falar. Sempre falavam. Eu estou tão feliz que eu não vi ninguém falar, não. A CPI A, B, C virou pizza. Essa não virou. Chegou o momento que eu tinha 16 auditores. E nós não mudamos uma vírgula do que eles investigaram. Podemos ter tido, os colegas e nós, alguma visão conceitual. Mas não de mudar a história da CPI. Foi ótima.